Seu e veio esperançoso. Olha que logo no início da partida, viu o Galhardo perder essa chance cara a cara com o goleiro. A partir daí, o Camburu pressionou. Até parecia que estava jogando em casa. E Nivaldo também trabalhou. E veja só que o Camburu chegou ao primeiro gol. Anderson, chute de primeira, primeiro tempo. O torcedor ficou irritado com o Verdão. Jogadores saíram para o intervalo, sob muitas vaias. A minha aguinha aqui já foi mais da metade, nervosismo. Se desse para entrar lá, mas vamos esperar, né? E para mim, deu. Chega. Independente de hoje, nesse jogo, se eles virarem para 4 ou 5 a 1, está uma vergonha. Mas o torcedor ainda tinha esperança. E a resposta veio logo no comecinho do segundo tempo. Dudu Figueiredo marcou o primeiro gol da Chapecoense. Esse gol mostrou que o time voltou mais motivado do intervalo. Passei primeiro a orientação tática. E depois para mostrar para eles a capacidade que eles têm. E funcionou mesmo, hein, Gilmar? Diego Felipe sofreu um pênalti. E na cobrança, Bruno Rangel chutou, mas o goleiro pegou. Depois, para compensar, Paulinho Dias recebeu cara a cara com o goleiro e mandou no cantinho. Assim, marcando. Chapecoense 2, 1 para o Camboriú. O time visitante ainda teve chance, mas não conseguiu marcar. Final, Chapecoense com a vitória acaba com o jejum de 5 partidas sem vencer. E o Camboriú com a derrota foi rebaixado para a segundona do catarinense. E agora as consequências estão aí. É como eu falei, você tem que ter um alicerce bom. Já do outro lado, o time visitante quase marcou depois de uma bola atrasada por Rafael Lima. A Chapecoense respondeu. Em cobrança de falta do capitão Neném, a bola passa perto da trave. O jogo passou a ser lá e cá, com os dois times tendo boas oportunidades. Mas aos 39 minutos do primeiro tempo, o Camboriú, lanterna da competição, abriu o placar com o Anderson. A Chapecoense buscava o empate, mas o primeiro tempo terminou assim mesmo. 1 a 0 para o Camboriú. Na volta para a segunda etapa, Gilmar Dalpozo mexeu na equipe. Tirou o lateral Galeardo e colocou o meia Dudu Figueiredo. E não é que deu certo. Cinco minutos depois de entrar, ele mesmo, Dudu Figueiredo, empatou a partida. 1 a 1. O gol animou a equipe. Afinal, já eram cerca de 500 minutos sem balançar a rede. Cinco partidas sem marcar. Pouco depois do empate, a Chapecoense teve a oportunidade de virar o jogo. Diego Felipe foi derrubado na área. Pênalti. Mas a alegria da torcida durou pouco. Bruno Regel desperdiçou a cobrança. E olha, nem deu tempo de ficar se lamentando. Na tabela, Paulinho Dias entrou na área. E aí sim, virou o jogo. 2 a 1, Chapecoense. O Verdão seguiu partindo para o ataque, com chances claras de ampliar o placar. Mas o Camboriú, que tentava escapar do rebaixamento, não facilitou a vida da Chapecoense. Mas não teve jeito. Fim de jogo no Josué Anone. Vitória verde-branca. No palco, onde conquistou o título do primeiro turno, a Chapecoense reencontrou a vitória e reforçou o 100% de aproveitamento em Xenxerê. Verdade, uma vitória importante. Momento que a gente precisava dessa vitória. E gostar que o nosso grupo é forte. A gente lutou muito para estar sempre com a vitória. E foi o que eu falei no segundo tempo. Agora faltava ajeitar algumas posições ali, adiantar um pouco a marcação. Porque era visível a nossa qualidade através do adversário. Colocamos a bola no chão, criamos a chance, fizemos o gol que deu uma vitória importantíssima.